Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar a nossa primeira dica de vinhos, conforme anunciado no vídeo anterior. Trata-se do Sousa Pinot Noir. É um vinho feito na Serra de Vacaria, aliás, ele não é feito lá, ele é cultivado, as uvas Pinot Noir são cultivadas lá, mas ele é feito em Beto Gonçalves, na Embrapa, sob a responsabilidade do enólogo Irineu Dallagnol, e foram feitas apenas 2.500 garrafas, praticamente uma produção artesanal. Vamos dar uma lida aqui, o que diz no rótulo do produtor? Produzido com uva selecionada de vinhedos próprios situados nas terras altas da região dos campos de cima da Serra, Rio Grande do Sul, com altitude de 1.000 metros, coloração vermelho, púrpura, aromas delicados de violeta, romã, alcaçuz, moranguinho e cereja, e fundo de especiarias. Elegante, harmônico, ligeiramente apimentado e com o passar de 6 meses em barrica de carvalho. Final de boca agradável e relativamente persistente. Temperatura de consumo 15 graus, acompanha pescados, massas e carnes vermelhas de sabor delicado. Bom, eu não sei se o vinho tem tudo o que diz aqui no rótulo. Eu pelo menos senti algumas coisas. Eu senti frutas vermelhas. As frutinhas vermelhas maduras eu senti. No aroma dele. Tem um pouco de especiaria no fundo, sim. Dá para concordar. Vamos ver na boca agora se eu concordo com o que o produtor está dizendo. É, ele tem um apimentado. Ele é um vinho elegante. Mas ele é um vinho que não tem muito corpo. Ele é um vinho de corpo médio. E ele é equilibrado. O álcool e a acidez dele estão em perfeito equilíbrio. Mas o final de boca dele, o retrogosto dele, ele não é muito persistente. Mas considerando que se trata de um vinho que custa apenas 33 reais, eu acho que vale a pena provar. E é por isso que eu resolvi indicar ao pessoal que assiste, que está assistindo esse vídeo, porque não é fácil fazer um vinho com a uva Pinot Noir. Uma uva muito delicada e não é em qualquer região que ela costuma dar um bom vinho. No Brasil existem poucos vinhos feitos com essa uva. Pelo menos de qualidade. E esse eu posso considerar um belo vinho, em comparação com o preço. Então, aqui está a nossa primeira indicação. Ele está sendo vendido no armazém dos importados, na Padre Chagas, ali no bairro Moinho de Vento, em Porto Alegre. E na loja de canter, nos autos da Luca de Oliveira. Segundo me informaram lá, é um vinho que não... Quando chega, ele não para muito tempo nas prateleiras, porque ele já tem uma boa demanda. As pessoas gostaram muito do vinho, e quando ele chega, ele esgota rápido. Por hoje era isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Perdão pelos erros, pelas falhas desse primeiro vídeo. Mas a gente, com o tempo, assim como o vinho, vai melhorando. Um grande abraço para vocês. Saúde!